Nesse vídeo você vai aprender a como pintar um revestimento, um azulejo e até mesmo um piso utilizando tinta epóxi base água. E eu sou o Johan Luiz do canal Manual do Pintor e do Instagram pintor.iohanluiz. E em todas as redes sociais você encontra pintor Johan Luiz. Bom pessoal, vamos falar de pintura sobre revestimento. Eu vou utilizar o termo revestimento, mas já estou se tratando tanto de um piso, tanto de um azulejo, tanto de um revestimento na parede, ok? Toda superfície você vai utilizar exatamente a mesma base. Algumas ressalvas que a gente vai fazer quando é na parede e quando é no piso. Porque piso, nós temos mais atritos, nós temos circulação de pessoas e nós temos que entender qual é o propósito daquela pintura e para que ela serve. Se é, de repente, uma garagem, se vai ter trânsito veicular, se vai ter trânsito de pessoas, é uma loja. Então é sempre importante você fazer essa análise prévia. Vamos falar de revestimento de cozinha. Imagina que você tem uma cozinha e você quer fazer uma pintura, renovar aquele revestimento. Pode ser aqueles pisos pequenos que geralmente são 12, 15 centímetros, aqueles de 20 centímetros, 20 por 20, que você encontra em casas mais antigas. Pode ser pastilhas, aquelas canjiquinhas que eu utilizava antigamente, mas aquela cozinha que merece uma nova pintura, que merece uma nova cara. E você pode utilizar tinta epóxi, base água, não tem cheiro e seca muito rápido. Geralmente, ao toque, elas secam de todas as marcas. Secam em torno de 30 minutos, ela já está seca ao toque. Não significa que pode jogar água, não significa que pode ter atrito, mas ela já está seca ao toque e não vai ficar colando como o esmalte base solvente ou até o epóxi base solvente, ok? O procedimento é sempre esse. Vai utilizar sempre um detergente neutro, vai fazer uma limpeza com a buchinha, fazendo realmente a remoção de toda a gordura. Você vai realmente lavar a parede. Claro, se tiver ali um móvel por debaixo, uma madeira, você vai tomar todos os cuidados e vai fazer uma limpeza a seco. Ou seja, balde, buchinha, detergente e vai esfregar toda a superfície. Se é uma cozinha que não tem tanto aquela limpeza, não tem tanto aquele cuidado, você vai precisar de um pouquinho mais de limpeza. Ou seja, fazer duas vezes o mesmo processo. Logo em seguida, depois de seco, você vai utilizar o nosso amigo chamado álcool, álcool 70. Você vai utilizar o álcool 70 porque ele vai tirar todos os resíduos que ficarem e ele seca muito rápido. Então ele evapora todas as toxinas que tem presente na superfície. Ou seja, eu fiz ali aquela limpeza, secou, eu entro com o álcool, com o pano. Eu sempre utilizo o pano de microfibra para fazer esses processos. Por quê? O pano de microfibra, ao contrário de flanela, ele não deixa resíduo, ele não tem essas pigmentações que alguns panos têm e pode contaminar novamente. E tem alguns panos de... o pano de chão mesmo, ele acaba deixando algumas farpas e isso pintura. Então eu gosto de utilizar o pano de microfibra e o álcool. E aí sim, depois de 30 minutos, deixando a superfície toda seca, aí nós vamos para a preparação do produto e a aplicação. Mas antes, mais uma explicação sobre epóxi. Em situações de banheiro, bom, sempre é importante você fazer uma boa limpeza. Só que não pode ter resíduo de água, ok? Então o que você vai fazer? Você vai eliminar aquele banheiro durante pelo menos 48 horas. Dois dias sem utilizar aquele banheiro e deixa a janela do banheiro aberta para circular. Caso seja inverno, caso seja dia de chuva, aquele banheiro se encontrar úmido ou se ele tiver rejunte, né? Que está quebrado e tem aquela pocinha que a gente não vê, nós temos que deixar mais dias para secar. E é bom você utilizar também até um soprador térmico para secar de vez aquele rejunte e a gente não ter problemas de desplacamento no epóxi. O processo de limpeza é o mesmo. Detergente neutro, depois você vai remover isso com pano de microfibra, né? Vai tirar todo aquele detergente. E aí você vai entrar em seguida com álcool, descontaminando, porque shampoo, condicionador, acaba contaminando a peça. A peça sempre precisa estar 100% limpa. E o piso? Piso da mesma forma. Nós vamos fazer a limpeza daquele piso do banheiro da mesma forma. Preparação de superfície de pisos. Olha só, se você tem um piso que ele não tem contaminantes como graxa, como óleo do carro, que não seja a garagem, né? Ou até mesmo o estacionamento de loja, você vai fazer exatamente o processo de descontaminar, ok? Você vai fazer a limpeza com detergente também. Vai esfregar de uma forma mais abrasiva. Então você vai realmente limpar, tirar toda a sujeira daquele piso, porque o chão, ele tende a ter mais sujeira do que o revestimento, do que a parede. Então você vai fazer uma boa limpeza com detergente e em seguida você pode utilizar o álcool. No caso de você ter ali uma garagem contaminantes, né? Aqueles contaminantes extra que seria a graxa, aí você vai precisar fazer uma limpeza com ácido muriático. Você vai utilizar um ácido, ok? O ácido, o pessoal utiliza às vezes limpar pedra. Não é limpar pedra. Você vai utilizar aquele ácido para limpar realmente, descontaminar ou até mesmo um produto chamado desengraxante. Utilize um desses dois produtos, tome sempre cuidado com máscara, sempre cuidado com luvas para fazer essa limpeza com esses produtos mais agressivos. Então fiz toda a limpeza e aí você precisa, sim, jogar muita água. Joga água e em seguida você vai entrar com detergente neutro. Entrou com detergente neutro por quê? Nós precisamos neutralizar a ação desse ácido ou desse desengraxante. Colocou ali o detergente, água novamente, deixa secar 48 horas. Aí sim nós entramos com a pintura epóxi. Ok? Após a limpeza do piso, o que nós precisamos fazer? Deixou secar, vamos entrar com o fundo epóxi. Geralmente esses fundos epóxi, eles são bicomponentes. A e B. A mesma proporção do A para a mesma proporção do B. Se é 10% de um, 10% do outro. Geralmente eles vêm 1 litro e 3 litros e meio no galão. Eles sempre vêm nesse parâmetro. Então você vai sempre fazer essa medida da proporção de um, da proporção de outro. Se você vai utilizar todo o material, é só você fazer a homogenização do epóxi A e do epóxi, perdão, do fundo A e do fundo B, faz a homogenização dos dois. Coloca no galão, utilizando sempre luva e a máscara. E aí você faz a mistura. Deixa descansar, sempre leia embalagens. Deixou descansar, alguns é 10 minutos, outros é 20 minutos. Outros você deixa descansar 5 minutos. Então olha a embalagem do seu fundo epóxi. Deixou descansar, você vai utilizar um rolo semelhante a esse aqui, que é o rolo de 5 milímetros para epóxi. E aí você vai fazer a aplicação desse fundo epóxi. E aí tem algumas ressalvas que eu preciso dar aqui. Você precisa olhar a recomendação. Alguns pedem que você pode entrar com o epóxi base água depois de 6 horas, depois de 4 horas, depois de 3 horas. Olha a embalagem, siga a recomendação e você pode fazer ali a fundição. O que seria essa fundição? Ele está quase seco, os epóxi geralmente pedem isso. Você faz a aplicação do fundo epóxi, em seguida você vai entrar com a tinta epóxi base água. Aplicou esmalte base água, ele vai adentrar desse fundo. O que esse fundo faz na superfície? Ele garante que esse produto não desplaque. Então nós temos aí um primer preparador de superfície para entrar com o epóxi base água. Agora se você quiser um produto melhor, com maior resistência, aí você vai entrar com o epóxi base solvente. São duas coisas diferentes. Gente, epóxi base água é quando eu tenho algo como uma pequena circulação. Então eu vou utilizar epóxi base água. Quando eu tenho uma grande circulação, eu entro com epóxi base solvente. São duas diferenças, mas sempre utilize o produto chamado primer epóxi. Bom, agora chegou a hora da prática. Você já entendeu como faz a preparação de superfície. Há diferença entre revestimento e piso nessas preparações. E agora eu vou precisar de uma buchinha, detergente neutro, pano de microfibra, álcool, epóxi base água, uma caçambinha, um misturador, rolo epóxi. Nós temos duas medidas. Claro, a nossa luva e uma trincha. Você sabia que isso daqui não chama pincel? Se você está sabendo pela primeira vez, deixa aí nos comentários exatamente assim. Eu descobri que não é pincel, é trincha. Por quê? Pincel é no máximo uma polegada. A partir de uma polegada já chama trincha. Essa daqui é uma trincha de uma polegada e meia. Então, o nome correto dessa ferramenta é trincha e não pincel. Então vamos lá, vamos à preparação. Bom, agora eu vou abrir a embalagem. Apesar do revestimento ser cinza, vai dar uma grande diferença porque ele é estampado. Então olha só. Está vendo a diferença de cor? Isso aqui por cima é a resina. Muita gente pega tudo isso e joga diretamente. Nunca faça isso. Você vai fazer sempre a mistura. Eu vou mostrar a mistura com essa ferramenta, que ela é própria, pode ver que ela é vazada. Mas você pode utilizar também um misturador que vende na Obra Max. Você pode acoplar a uma parafusadeira ou até mesmo uma furadeira. Você encontra aí pertinho de você. Epóxi, base água, rolo, trincha, tudo você encontra na Obra Max. Para a sua pintura ter a qualidade, necessita de ferramentas de qualidade. E uma dica para você. Olha só. Eu utilizei a fita crepe para fazer exatamente esse biquinho para não sujar a lata. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar a luva novamente. E lembrando que eu sempre utilizo máscara. Só para não atrapalhar, na hora da explicação, não vou utilizar. Mas esse produto tem cheiro? Não. Eu preciso utilizar máscara? Não. Mas eu sempre gosto. Todo produto é químico, né? Apesar de não ter cheiro nenhum. Epóxi, base água. Olha só. Separei só a parte que eu vou utilizar. E agora eu vou diluir a nossa tinta. A primeira demão está pedindo 20% de água. Então 20% de água. O produto ele adentra a água muito simples. Faz a mistura muito rápido. Mas sempre misture bem, tá? Lembrando que o epóxi pode ser pigmentado e ele tem opção de cores e também tem opção branca. E agora, depois de limpo o nosso rolo, vamos mergulhar o rolinho no epóxi. Ele é muito fácil de manusear. Vou tirar todo o excesso. Molhei bem e agora eu tiro todo o excesso. E olha só. Vou iniciar a pintura. Revestimento é muito fácil de você fazer pintura. Olha só. Imagina que você tem um rejunte. Você vai utilizar a trincha para cobrir o rejunte. Na primeira demão. Olha só. Vou molhar o rejunte. Molhei o rejunte. E faço pequenas partes. Para não secar o epóxi. Lembrando, o epóxi seca muito rápido para ele não ficar manchado. Em seguida, aonde você aplicou com a trincha, no rejunte, você já vem aplicando. Eu posso fazer em outros movimentos? Pode. Só que em seguida você vem penteando exatamente no mesmo sentido. Olha só. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer assim. Só que o epóxi seca muito rápido. Então tenta seguir no mesmo sentido. Ok? E agora o mais importante. Pentear para dar acabamento. Olha só. Eu faço dessa forma, de cima para baixo. Se eu tiver em uma parede, eu vou mostrar também como eu faço. Olha só. Conforme eu vou penteando, eu vou dando acabamento na peça. E aí, quando ela começa, eu paro. Ela não fica nenhuma listra. Olha só. Se fosse em uma peça, eu iria estar fazendo assim. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Tirando todo o possível escorrido. Olha só. Primeira de mão, o objetivo é deixar o melhor acabamento, mas deixar ele ao ponto de não precisar ficar manchado. Ele tem uma excelente cobertura. Todas as cores de epóxi, base água, de tintas, prêmio. Sempre vai ter essa cobertura. Olha só. E você continua na peça inteira, fazendo exatamente assim. Utilizando a trincha nos rejuntes e o rolinho para fazer a aplicação. E nunca... Eu digo que a gente não pode se empolgar. De repente, o pessoal quer fazer toda a trincha, né? Ah, vou fazer primeiro toda a trincha. Depois eu venho com o rolinho. Só que ele fica manchado. Então, faça ali, pelo menos ali, uns 6 a 10 rejuntes. E aí, em seguida, você já vem com o rolinho. Se você tiver em duas pessoas, um vem fazendo o rejunte e o outro vem fazendo com o rolinho, para não ficar manchado. E a tinta, ela faz exatamente isso. A fundição. Passei com a trincha e já vim com o rolinho molhado, sem marcas. Pintura perfeita. E obra sempre é compromisso. E o acabamento sempre é compromisso. E agora... Apenas 10% de água vai ser a nossa mistura. E olha só. A segunda de mão, você vai diluir apenas 10% de água. Então, já estou fazendo a mistura. Primeira de mão, 20% de água. E a segunda e terceira de mão, apenas 10% de água. Mas olha a diferença de um revestimento para o outro. Olha só. E ele já cobriu, já teve uma ótima cobertura. Eu vou simular novamente o rejunte. Como é que a gente vai fazer o rejunte. Vou ir lá no rejunte. Tá? Na terceira de mão, já não tem necessidade de fazer isso. Fui no rejunte. E fiz lá no meu revestimento, independente do tamanho que seja o espaçamento. Não deixe secar. Não deixe secar. Em seguida, entre com o rolinho. Fazendo a aplicação. E aí, entrando com a segunda de mão. Antes de secar os meus rejuntes. E agora, só penteando. Com duas de mãos, você pode finalizar a sua peça. Mas se houver a necessidade, você aplica a terceira de mão da mesma forma. Ok? Eu sou o pintura Iorra Luiz e obra é compromisso. Eu espero você para os próximos vídeos falando sempre sobre pintura, acabamento e sempre qualidade. Valeu! E aí, você pode finalizar a sua peça. E aí, você pode finalizar a sua peça.